Rodeio e Companhia, todos os domingos das 10 às 11h, compartilha as fortes emoções do mundo do rodeio. No dia 6 da semana passada, o Rotri, em parceria com a Secretaria de Obras e com o PMA e o Conselho de Segurança, a gente tinha proposto fazer uma limpeza aqui no lago, que é um espaço público, e tinha alguns objetos que tinha jogado dentro do lago, que dava para ver do lado de fora, e isso foi realizado com êxito, foi retirado vários materiais que estavam enfeiando o lago, e para ser devolvido para a população para uso. O Rotri tem, entre uma das suas metas, cuidado do meio ambiente, e isso foi praticado nesse evento em parceria com a Prefeitura. Um dos objetivos da ação é a conscientização da população e de quem usa o parque, né? Se você colabora e não joga lixo, não joga nada num espaço público, é mais fácil, mais fácil de ser conservado e fica adequado para uso de toda a população.